Jaxi, on the beat Mãe, foi você que me deu a luz da vida e amor Mãe, foi você que me deu o primeiro banho a pé do bolso Mãe, foi você que me deu a luz da vida e amor Mãe, foi você que me deu o primeiro banho a pé do bolso Eu sei que teu amor é infinito Eu sei que teu amor vem de Deus Eu sei que teu amor é infinito Eu sei que teu amor vem de Deus Mãe, foi você que me ensinou Curi-me-me-a-xaramba no campo Você que me ensinou Peixe-me-a-l-prende no pão Você que me ensinou Curi-me-a-l-prende no campo Você que me ensinou Peixe-me-a-l-prende no pão Às vezes vem de Capulana Às vezes vem sem sapató Esfarrapada Mas em mim Mãe Às vezes vem de Capulana Às vezes vem com cabelo Escargalhada Mas em mim Eu sei que teu amor é infinito Eu sei que teu amor vem de Deus Eu sei que teu amor é infinito Eu sei que teu amor vem de Deus Você que me ensinou Curi-me-me-a-xaramba no campo Você que me ensinou Peixe-me-a-l-prende no pão Você que me ensinou Curi-me-a-l-prende no campo Você que me ensinou Peixe-me-a-l-prende no pão Primeiro abraço eu vou ir Teu-e Primeiro amor eu vou ir Teu-e Primeiro peito eu vou ir Teu-e 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 Você que me ensinou Curi-me-a-l-prende no campo Você que me ensinou Curibar e baixar a mão no campo Você que me ensinou Deixa eu prender no bumbum